Alerta de gatilho pra quem tá lamentando que mês que vem não tem carnaval. Que o personagem de hoje, no quadro Artilheiros do Domingo, já subiu entre elétrico e garantiu um fevereiro inesquecível pra torcida do Bahia. Imagens que tem mais de 30 anos e que o Bobô nunca tinha visto. Minha casa, meus pais. Que lindo. Linda essa imagem. Eu vou guardar, eu não tinha não. Guardar no coração a família reunida em Senhor do Bonfim na Bahia pra ver um dos Artilheiros do Domingo. O filho que deixava o pai Maravilhado. Maravilhado o seu Floresvaldo. Com o filho no show da vida sendo comparado a um jogador Fantástico. Lá vai ele, Bobô. Olha lá, atenção. Pararã, pararã. Um gol. Demais esse gol de Bobô. É o Maradona da Bahia, não é? Jamais. Esse tipo de apelido não era o Maradona que queria ficar com o Bobô da Bahia ou o Bobô do Bahia. Bobô da Ponte Nova. Homenageado com placa. Por esse golaço aí, Maradona. Contra o operário do Mato Grosso em 86. Manifestação dessa só nos enriquece, né? E Bobô ficou rico de amor próprio. Eu terminava de fazer jogos, corria pra minha casa pra assistir o Fantástico e tal, porque eu gostava de ouvir falar no meu nome, né? Gostava de escutar que Bobô... De Bobô não tem nada. É Bobô que de Bobô não tem nada. Olha que categoria nesse gol contra o CRB. Esse era o ápice nosso, né? Metia um gol na tarde de domingo, à noite, às 20h, 20h30, estávamos esperando os gols do Fantástico. Maravilha. E o autor só podia ser ele. Bobô de pé esquerdo. No Bahia, campeão brasileiro de 88, você não sabe. Mas o técnico Evaristo de Macedo usou uma tática inovadora. Jogou no esquema 4-4-4. É, 13 jogadores. No ataque, além da dupla Charles e Bobô, tinha uma dupla fantástica. Fernando Vanucci e Léo Batista. Você sabe, aqui tem as grandes jogadas. Então vamos lá, que o mais importante agora é bola na rede. Bobô abriu o marcador para o Bahia com um gol de cabeça e que gol? 1 a 0, Bahia. Evaristo. Era bem interessante, porque Evaristo falava assim, naquela época, ele dizia assim, quem passa, quem está todo dia dando um passe, não está aparecendo no gol do Fantástico, não. O Fantástico só passa quem está metendo um gol. Ele incentivando a gente também a fazer gols, né? Porque ele gostava mais de passar a bola do que fazer gols. Para ganhar nota 10 do professor Evaristo, o aluno Bobô teria que passar no teste mais difícil de sua carreira. Contra um goleiro que logo depois se tornou um dos maiores goleiros da história do futebol mundial, o Tafarel. Tudo bem solto, tudo bem feliz e mais uma vez participado numa final. Eu acho que chegou a hora do Internacional vencer. O Inter de Tafarel. O Bahia de Bobô. Na sala de aula Ponte Nova. Primeiro jogo da decisão do brasileiro de 88, a Copa União. O Internacional saiu na frente com o Leonir. Mas o Bobô, olha o que ele fez, Galvão. Está na perigo do lance, olha o cruzamento. Olha a chance, o toque. Gol! Bobô! Faz explodir a Ponte Nova. Empatou e virou. Olha a jogada pela direita, a chance, a bola batida. Tafarel, Campanella, Charles tenta. Olha o gol! Gol! Bobô! Bobô 2, Inter 1 na Bahia. Em Porto Alegre, no Beirahil, 0x0. Bahia, campeão brasileiro de 88. O melhor entre os melhores no futebol brasileiro. Axé, povo baiano. Foi o grande momento da minha carreira como profissional de futebol. E da história de Salvador. Uma pequena multidão se formou em torno do avião. O ídolo Bobô foi o primeiro jogador a aparecer. Eu não me lembro aqui na Bahia de algo semelhante, algo parecido, nem no Carnaval. Salvador para e sai às ruas para receber o time do Bahia, campeão brasileiro depois de 30 anos de espera. Mal deixaram o avião, os jogadores subiram no trio elétrico de Dodô e Osmar, um dos mais tradicionais do Carnaval baiano. Os torcedores fizeram uma grande festa, só comparável no futebol, a conquista do tricampeonato mundial pelo Brasil em 1970. Hoje as conquistas de Bobô são na política. Ele já está no segundo mandato como deputado estadual. Na Bahia, de todos os santos, de todos os torcedores que foram felizes por causa de um dos artilheiros do domingo. Bobô foi lá, deu um chapéu, e de cabeça engobriu o tafareu. Vai lá Bobô, meu amigão, que deu o título ao Bahia, campeão.